Para mim, acho que é super dinâmico, porque todos os dias são diferentes. Tanto temos reuniões com clientes, em que temos que falar com empresas e ouvir quais são as suas necessidades. Receber os alunos cá, como estar em eventos internos ou externos, em que temos que dar a cara e saber falar um bocadinho de cada um dos programas. Por isso, diria que é muito dinâmico. Uma das coisas que gosto muito de fazer enquanto colaboradora da PBS é participar nos programas abertos e estar em contato com os alunos, dessa forma. E aí acho que me marcou muito a graduação da pós-graduação de Estão de Vendas. É muito giro ver a realização e a felicidade das pessoas que fomos acompanhando ao fechar este ciclo. Realização, quer a nível pessoal, quer por aquilo que conseguimos ver nos rostos dos nossos alunos e alunos aqui da escola. Aida para a vida. Aida para a vida. Tchau, tchau.